Olá, amigos e amigos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu trago para o nosso canal mais uma abertura de caixa, ciclo 12, dia dos pais, tá certo? Espero que todos vocês estão aí, estejam muito bem. Eu estou bem, graças a Deus. Então, vai chegando aí, deixando aquele like, vai curtindo. Você que não é inscrito, se inscreva, tá bom? Compartilha para os teus amigos e familiares, tá certo? Eu agradeço a todos pelos meus inscritos, aquele que me acompanha, aquele que comenta, aquele que deixa o like. Isso é muito importante para nós aqui no canal, tá certo, meus amores? Sem mais delongas, vamos lá para a abertura da caixa. Hoje eu não vou aparecer, tá bom? Vou só mostrar para vocês o que eu pedi agora nessa campanha 12, certo? Deixei para abrir com vocês, tá bom? Vamos lá, conferir o que foi que eu pedi agora para o Dia dos Pais, certo? E vocês aí, amigas consultoras, já estão vendendo alguns kits, né? Eu tenho acompanhado alguns canais e algumas amigas que já conseguiram vender alguns kits e não chegou ainda o Dia dos Pais, né? Graças a Deus, tá bom? Então, graças a Deus. Sacolinha, gente, voltou, a natura tinha tirado, mas agora a gente está passando, acho que acima de... Acho que de 100 pontos, a gente volta a resgatar as sacolinhas, né? Que é muito fundamental para a gente poder estar entregando, né, as coisas. Gente, peguei aquela promoção do hidratante marca Dâmia, certo? Peguei 6, então 2, 4, 6. Estava uma promoção maravilhosa, né? Então, já adquiri, porque hidratante todo tempo vende, né? Todo tempo vende. Gente, peguei um kit, aliás, eu peguei dois kits, natura homem. Tá aqui só o perfume, eu creio que... Não, o perfume e o desodorante. Eu creio que o sabonete está na outra caixa, então eu peguei dois kits, natura homem. Tá muito bom, né, essa promoção do natura homem. E deixa eu ver, peguei lá, nas imbatidas, né? Quem é consultora sabe. Aí, peguei dois crisca e um biografia feminino, tá? Espero muito que vocês tenham gostado dessa abertura de caixa. Aí, esse... Esse... Aí, a gente pegando três perfumes, poderia escolher, né, lá o Zit e quem tinha. E eu escolhi aqui um Eco Açaí, tá bom? Tem uma procura grande aqui na lojinha. E esse aqui eu ganhei de brinde, esse hidratante aqui. Ameixa-flor de cerejeira, tá bom? Deixa eu abrir aqui a outra caixa, porque eu acho que... Gente, como é que está a expectativa de vocês agora do Dia dos Pais? Eu, particularmente, gente... As minhas vendas para o Dia dos Pais não são muito boas. Não são como o Dia das Mães, o Dia das Crianças. Mas eu quero ter novidade, né? Quero ter uma pronta entrega boa, né? Para poder oferecer para os meus clientes. Então, assim, vocês sabem que na revista está assim, comprando um, ganha outro. Então, se eu pedir seis, eu ganharia mais seis, tá? Então, aqui está o restante, ó. Aqui está o restante. Então, no total, foram doze. Bom, meus amores? Aqui, ó. Né? Peguei a promoção para poder também para os meus clientes passar também na promoção, né? Porque sabemos que as coisas estão difíceis. Então, é melhor ganhar mais pouco, né? Do que ficar tudo estancado. E aqui veio a sacolinha, ó. Para presentear. Gente, esse daqui, pense num perfume maravilhoso, tá? Se você não comprou, compre. Porque você vai amar. Eu comprei dois. Estava lá nas imbatíveis, né? Um preço muito bom. Então, eu garantei dois agora para o dia dos pais. Talvez, talvez eu ainda pegue mais. Talvez eu pegue mais. Porque ele é muito bom, viu? Sem contar que é belíssimo, né? Olha só. Tá lindo. Pronto. Aí, esse aqui é o desodorante hidratante corporal. Olha só. Então, o kitzinho é assim, ó. Certo? Eu não sei se eu vou estar vendendo o kit. Ou se vou vender separado. O perfume separado. E vou fazer um kitzinho assim, ó. Entendeu? Vou estar vendo também essa questão, tá? Então, aqui é o outro. Né? Foram dois kits Natura Homem. Tá bom? E pedir seis caixas de sabonete, alecrim e sálvia. Tá bom? Então, duas, quatro, seis. Foram seis, tá? Então, meu pedido foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Né? Espero muito mesmo. Tá bom? Só tenho que agradecer a Deus. Porque vocês me permitem aí entrar na casa de vocês. Né? Mostrar o meu trabalho. E eu agradeço muito. Tá bom? Não deixe de deixar o like. De curtir. Tá bom? E assista o vídeo até o final, meus amores. Pra que assim o YouTube esteja entendendo que você está gostando do meu conteúdo. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Tá certo? Tchau. E até o próximo vídeo.